E quem eu vim matar a saudade? Moleque, o cabelo é esse? Opa, manhinha! Olha, já tô matando a saudade aqui. Hum... Aqui, manhinha, não foi almoço pra me esperar, né? Aí eu vou ali, almoçar. Gente, acabei de chegar aqui, então eu mandarei. E eu vim almoçar onde? Na praia, gente. Pra mim é que nem tava sol, mas não estava. A matei, quem tava me matando? Já comi. Fui na praia, que vocês sabem que assim que eu chego aqui eu vou logo na praia. Agora eu vou dormir que eu acordei tão cedo, tão cedo. Toriá, vem cá ver o negócio. Vem cá ver o negócio. Vem cá. Vem cá. Fecha o olho. Fecha o olho. Não pode abrir, não. Pode abrir, não. Pode abrir, não. Vem cá. Abra o olho agora. É uma bicicleta. É tua. Estou pra gente, mãe. Tu gostou? Tu gostou? Tira. Tira o quê? Menina, tava me perturbando tanto com o presente. E tava chorando porque a Andriela tinha uma bicicleta, minha gente. E ela não tinha. Cadê, bebê? Vai. Olha, e bota a boneca na cestinha. Eita. Mentira. Eu tava sentindo falta disso, ó. De uma galinha guisada. Com a macaxeira. Não aguento mais, não. É o dia todinho, assim, ó. E já mando ela desligar. Pra botar outra coisa. Pra eu dormir. E ela aqui, ó. É. É o dia todinho. Não pode escutar a música do Tiqui Tocchi e Tacomo. Sabe nem tremer, sabe nem tremer. Vitória, o menino levou só a bicicleta. Como é a história? Como é a história, Vitória? Diga aí o que você disse. Ó a fuxiqueira, fuxiqueira. Diga aí o que você disse. Vá, Vitória. O menino levou só a bicicleta. Você vai comprar outra. Eu vou comprar outra nada. Eu não aguento mais música de Tiqui Tocchi. Não aguento mais. Ô, Andriele, se fosse pra escolher, assim, entre unicórnio, tua fecha de unicórnio, tu escolheria tua fecha de quê? De unicórnio. E se não fosse de unicórnio? Do Tiqui Tocchi. Não sei se souber. Quando eu tô em casa, eu arraso, pô. Que delícia. Gente, abri minha cota no kawaii. Vou deixar aqui o arrasta pra cima pra vocês irem lá começar a me seguir. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri